Hoje o amor chegou Despertando dentro de mim Desabrochando como uma flor Que se abre para o sonho sem fim Eu não sei o que vai ser Eu não sei o que fazer Vou sem medo de usufruir Sem receio de me entregar Quero a voz da razão ouvir E a luz de Deus me guiar Não pode ser uma fantasia E nem mera utopia O que eu quero é amar e amar Sem saber como vai terminar Vou viver sem temer De ser feliz não abro mão Vou viver pra você Eu vou rasguear meu coração Vou viver sem temer De ser feliz não abro mão Vou viver pra você Hoje o amor chegou Despertando dentro de mim Desabrochando como uma flor Que se abre para o sonho sem fim Eu não sei o que vai ser Eu não sei o que fazer Vou sem medo de usufruir Sem receio de me entregar Quero a voz da razão ouvir E a luz de Deus me guiar Não pode ser uma fantasia E nem mera utopia O que eu quero é amar e amar Sem saber como vai terminar Vou viver sem temer De ser feliz não abro mão Vou viver pra você Eu vou rasguear meu coração Vou viver sem temer De ser feliz não abro mão Vou viver pra você Eu vou rasguear meu coração Vou viver sem temer De ser feliz não abro mão Vou viver pra você Eu vou rasguear meu coração Vou viver sem temer De ser feliz não abro mão Eu vou viver pra você Eu vou abrir meu coração Vou viver pra você Eu vou abrir meu coração Eu vou viver pra você 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 E aí